fantástico dica rápida para vocês aqui no canal o fifa trade channel dica de trade fifa 20 youth mate team pessoal hoje vamos falar disso aqui é melhor em campo isso aqui mesmo tá não tá saindo em pé então tá muito bom muito elevado o preço delas e melhor ainda 4 5 horas da manhã 20 21 22 23 horas aí da noite logicamente vocês conseguem comprar barato no lance então dá lance deixa tá o mínimo delas aí a gente vai ver que o mínimo delas deve estar uns 15 mil vamos dar uma olhada aqui opa vamos lá nos 15 15 15 15 vamos ver se tem algumas vão ver ó aí você vai dar uma olhada aqui ó tem umas que é 13 tal lógico dá para comprar por nove e pouco tá pessoal viu por 11 comprou lógico que você vai dar uma sa piada aí na sua é no seu mercado de transferências né pessoal mas o mínimo aqui 13 mil em o mínimo 13 então é isso mesmo neste momento neste momento mínimo 13 mil aqui ó acabou de sair aqui deixa eu ver quanto ela tá aqui ó 13 é isso mesmo a gente consegue até vender um pouco mais caro não vou forçar não é uma 8 4 tal pode ser que dê só que olha ainda tem bastante aqui o pessoal fez desse item fez um estoque então é meio arriscado comprar por esse valor porém 11 vem venderei por três 11 venderia por três mas o que eu quero falar pra vocês aqui ó é exatamente isso aqui pessoal vamos vendidos você vai dar uma olhada ó tá vendo esse aqui ó 15 mil ó esse vende bem tá o ângulo o ângulo né o 15 beleza muito bom bem procurado e o pessoal tem comprado tô lançando 15 tenho comprado 11 tenho comprado 9 pouco 10 aqui ó lance de 10 tá 15 em tá 15 aqui ó mais um aqui ó 11 vem de 15 beleza lógico a gente perdeu alguns aqui ó 13 ó tá vendo olha só 13 quase 14 olha só perdi 10 não acompanhei deveria ter acompanhado item caro aqui ó tá vendo ó 17 e 16 é uma 9 horas ali 11 mil tá esperar um pouquinho mas ó 16 mil tá ó 16 olha esse aqui ó 24 esse é bom que você consegue filtrar lá e comprar barato a 12 13 pessoal lançando 14 já tá um lucro bem ó perdi aqui né ó eita danado muito bom e tem bom patria ó perdi aqui também tá então acho que vale muito a pena vocês ficarem de olho nestes itens eu vou zerar aqui os que nós não vencemos beleza ó eu vou lançar esses aqui já lá por 15 14 tem uns que vale até mais caro tá então sempre fica de olho deixa eu olhar nesse de 11 aqui sempre tem lance tá ó 16 mil vou lançar 15 mil ó tem um lance aqui eu vou dar um lance de 11 pouco aqui ó tá e vou deixar geralmente a gente vence ó tem 13 aqui acabou de sair tá vou lançar por 15 vamos lá vamos comprar vai vou lançar esse eu vou lançar por 15 250 e o outro vou lançar por 15 tá então ó esse eu comprei agora só pra teste tá mas ele vende então vou lançar aqui e agora sim esse aqui nós pegamos 11 vou lançar 15 fechado e ele vende tá bom e aí nós temos mais aqui ó temos aqui ó tá vamos lançar 15 nele também ó já tá no lucro bom porque ó compramos a 10 tá bom compramos a 10 aqui então já vou lançar show de bola e foi tá bom show de bola manos aqui a gente já passou dica anterior né quem pegou pegou quem não pegou veja o vídeo anterior que vai dar muito resultado aí foquem 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 nesses nessas cartas aqui tá ó cadê aqui ó tá vendo ó foquem nelas peguem tem lógico itens é por nome tá vai pelo nome também do jogador então minolê vai focando aqui tá ou vai tentando filtrar realmente aqui pelo lance né e vai dando lance em todas essas cartas ali um vídeo de 13 quantas tem aqui tem uma de 12 aqui ó 10 vamos dar esse lance aqui ó tá eita danado esse aqui é um 8 7 um pouco difícil a gente vender por dentro a gente comprar ó vem vencer por 10 com lançar 13 pouco nela aqui ela tá bem mas já tá uns 32 mil é 32 chove aqui ó 30 e 30 mil em tá então ó vamos ver aqui ó que a gente vai ter que dar um lance melhor aqui ó 15 beleza ó 12 aí a gente vai entrar aqui pra ver quantas tem 16 é tá essa faixa aí mesmo então a gente deixa por ali ela vende por três ou já tem um aqui ó ó esse aqui já consegue lançar aqui ó até um pouquinho mais caro tá aqui ó 99 certeza já dá o lance aqui 11 vamos dar esse lance aqui de rua é bom também valorizado opa olha tem um aqui ó ele é bem mais caro então beleza é bom acompanhar o mercado ó esse daqui também ele vende ele tá sem sempre mais caro esse a gente vence sempre vocês viram lá né 12 não ó estão vencendo e aí vai dar essa passada aí ó esse daqui bom meio tímido tal ó esse daqui é caro né opa já deram lançar ali tudo bem vamos nele e a gente entra nele aqui pra ver ó não tem escasso em tão vendendo por 25 ali vou deixar e vou dar o lance dele aqui tem mais um aqui e assim vai tá ou 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 sai para aqui mesmo anos tá aí você pega por aqui ó um v12 ó e aí vai tentar usar e papo tá três ainda tem ainda tem aquele lá tá bom então viu que caiu desse daí vem aqui ó e vão tentar ensai para ali beleza tem várias opções tá pessoal várias opções aqui então não se a canha tem aí tenta fazer tiver paciência tal existem vários 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 tá bom dica boa para vocês aqui é o que tá muito bom aqui saindo bem bem procurado acima de 15 mil aqui a priori os melhores e tem aí beleza beleza deixa sua inscrição aí se você é novo tá ative o sininho vê se você deu like se não deu a clique aí é um clique só tá aqui é tudo 100% gratuito te convido também para vir para o nosso grupo de 3 de grupo da gratuito tá na descrição aqui é só você seguir ali na descrição o telegram baixa e o seu aplicado aplicativo e entra no nosso grupo que com certeza você não vai perder vai ter dicas fantásticas aqui ainda no fifa 20 e logo mais um fifa 21 quero milionários na na primeira nas primeiras semanas aí do fifa 21 legal abraço tchau